Boa noite a todos. Declaro aberta a oitava sessão ordinária relativa ao centésimo nonagésimo terceiro ano acadêmico. Está em discussão a ata da sessão do dia 5 de maio de 2022. Se algum acadêmico tiver algum reparo a fazer, ou presencial ou remotamente, por favor, se manifeste. Não havendo nenhum reparo, então considero aprovada a ata do dia 5 de maio de 2022. Abra a palavra agora a comunicação dos acadêmicos presencialmente ou no sistema remoto. Acadêmico Pietro Novellino, ex-presidente, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, nossa querida acadêmica Eliette Bustelá, o nosso presidente da Faperge, que sempre engalana essa casa. Eu tomo a liberdade, senhor presidente, de comunicar que a Faculdade de Medicina Sousa Marques completa agora 51 anos. E eu queria dizer que a origem da Faculdade de Medicina e de outras entidades deve-se a uma pessoa que, evidentemente, foi alfabetizada com 18 anos de coloração escura e que fez a primeira aula em sua sala com dois alunos e, posteriormente, foi evoluindo e criou a Fundação Técnica Educacional Sousa Marques. E eu queria dizer, então, que José de Sousa Marques, nascido na favela, foi alfabetizado com 18 anos e, evidentemente, criou uma série de faculdades e a nossa Faculdade de Medicina tem grandes contribuições de acadêmicos daquela época. E de maneira que eu apenas faço esse relatório para mostrar que a mesma pessoa alfabetizada com 18 anos criou uma fundação que, hoje, tem mais de 12 faculdades de medicina e que chegou a deputado estadual, deputado federal, apenas iniciando da forma que eu disse. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Acadêmico Pedro Novellino, pela comunicação. Aproveito para convidá-lo a fazer parte da mesa. Acadêmico Novellino, Acadêmico Sérgio Novis, com a palavra. Eu solicitei a palavra, primeiro, para demonstrar minha alegria com o pronunciamento do presidente Pedro Novellino, do momento em que me graduei médico na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em 1963. E, segundo, para fazer uma comunicação, que é de grande alegria para a nossa academia, que, no dia 27 de maio, toma posse na Academia Brasileira de Letras, o nosso companheiro, o acadêmico Paulo Niemeyer Filho. Essa já tem sido uma tradição de grandes figuras da Academia de Medicina serem também membros da Academia Brasileira de Letras. Assim foi com Clementino Fraga, com Jolindo Couto, com Miguel Couto e muitos outros, Austregésio, de maneira que mantém-se, assim, uma tradição de que a Academia Nacional de Medicina tenha sempre, na Academia Brasileira de Letras, alguns dos seus representantes. Então, é um comunicado que, seguramente, traz alegria ao corpo acadêmico. Dia 27 de maio, às 9 horas da noite, Paulo Niemeyer Filho toma posse como acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Era uma comunicação que eu gostaria de fazer. Obrigado, acadêmico Sérgio Novis. Não havendo mais nenhum acadêmico para falar, vamos dar prosseguimento ao simpósio organizado pelo acadêmico Gerson Lima da Silva, que está à minha esquerda, sou presidente da FAPERJ, acadêmico dessa academia, sobre financiamento à pesquisa no Brasil. Convido agora, então, a doutora Fernanda Tovar Moll, presidente do Instituto Dó de Pesquisa e Ensino, para nos falar sobre o papel do fomento à pesquisa por instituições privadas. Por favor, doutora Fernanda Moll, com a palavra. Olá, obrigada. Me escutam bem? Sim, escutamos. Boa noite. Queria, primeiramente, cumprimentar a mesa, o nosso presidente da Academia Nacional de Medicina, doutor professor Francisco Sampaio, ao acadêmico Gerson Lima, agradecer demais o convite e cumprimentando e estendendo a todos os acadêmicos presentes. É uma honra muito grande estar aqui. Vou agora tentar compartilhar a tela. Só um minutinho. Agora estão vendo? Acho que sim, né? Então, muito obrigada. Primeiro, mais uma vez, desculpa por não estar aí hoje presencialmente. Seria uma honra ainda maior participar presencialmente e encontrar tantas pessoas que eu admiro demais, que fizeram parte aí da minha formação como médica e também, em vários momentos, da minha formação científica. Parabenizar também todas as palestras anteriores e tentar aqui agora falar, nos próximos minutos, de algumas contribuições sobre, então, o papel do fomento à pesquisa por instituições privadas. O papel das instituições privadas na pesquisa, claramente, ela não vai nunca substituir o papel das instituições públicas, dos governos como um todo, das instituições públicas, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, o papel crescente desse investimento em pesquisa, em ciência e desenvolvimento das instituições privadas, ela é necessária. Investir em pesquisa é um papel também das instituições privadas. E, se a gente olha, nos últimos anos, o crescimento, ainda que esses dados não estão atualizados, mas se mantém mais ou menos nessa mesma vertente, é que o investimento, claro, em pesquisa, em ciência e tecnologia como um todo pelas agências federais, ela continua crescendo, mas uma representatividade crescente também do setor privado, sejam eles de instituições, de empresas privadas, investindo, de fato, em pesquisa e desenvolvimento das universidades privadas e também do setor filantrópico. Se, acho que já foi comentado numa apresentação anterior pelo professor Gerson Lima, se a gente olha o PIB, e o percentual de PIB do investimento, tanto em ciência quanto em tecnologia, por estruturas governamentais e também por investimento privado, em vários países, esse percentual de investimento, ele já é maior no setor privado, pelo setor privado, inclusive, do que pelo setor, então, governamental e público. Aqui a gente tem um exemplo, é claro, que não só pelo volume de investimento em relação ao percentual do PIB, mas aqui, por exemplo, países como Japão, Estados Unidos, China, essa representatividade já claramente sendo bastante expressiva. E, de fato, com exceção de alguns países, como Brasil, Rússia, China, Argentina, esse setor privado ainda não corresponde com a maior parte dos orçamentos de investimento em pesquisa em si. Mas, sem dúvida nenhuma, o cenário pode e deve ser também mudado. De novo, nada é complementar ao investimento, obviamente, governamental, mas existem, sim, institutos privados, sejam eles privados sem fins lucrativos, filantrópicos e outras formas de financiamento, como, por exemplo, a Serra Pileira, que não tem um instituto próprio, mas investe, sim, em pesquisadores, em jovens pesquisadores, em projetos de pesquisa, contribuindo para um financiamento adicional em ciência no país. já há alguns anos. Da mesma forma, nós, no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, nos últimos anos, também temos tentado contribuir com a nossa parcela de responsabilidade no investimento nesses três setores. O Instituto DOR de Pesquisa e Ensino é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como principal mantenedora a Rede DOR São Luís, que hoje já tem mais de 60 hospitais espalhados pelo território nacional, e trabalha, sim, com muita sinergia, com o desenvolvimento dos setores diversos, que a Rede DOR vem crescendo, mas não somente. Desde o nosso início, há 12 anos atrás, uma parceria muito grande com diversas universidades públicas, setores de outros institutos públicos, tanto nacionais quanto internacionais, que, como a ciência deve ser, ela é bastante colaborativa, e assim a gente vem também se estabelecendo como instituto de pesquisa, tentando dar a nossa parcela de contribuição para a ciência brasileira como um todo. Além disso, nos últimos anos, o Instituto montou uma faculdade de ciências médicas, que hoje conta com cursos de graduação ainda somente no Rio de Janeiro, e também com o setor de inovação, que vou falar um pouquinho mais para frente, como é que isso também hoje pode, quem sabe, aí com uma integração e com nova estrutura, a gente tentar ter outros parceiros no setor privado, também no desenvolvimento de tecnologia no país. Em relação aos relacionamentos acadêmicos, de novo, já disse, a gente tem várias parcerias, tanto com instituições, com muito orgulho, de instituições públicas nacionais, como também várias instituições internacionais, além do setor produtivo também de algumas colaborações nos últimos anos. Nascemos no Rio de Janeiro como uma instituição carioca, num primeiro momento, mas hoje o IDOR já tem atuação em alguns estados do Brasil, a gente tem hoje estruturas de laboratórios de pesquisa, tanto no Rio de Janeiro, quanto na Bahia, quanto em São Paulo, também temos alguma estrutura já de desenvolvimento de programas de pós-graduação nesses outros estados, incluindo o Distrito Federal, mas aqui onde nós vemos, nesse mapinha, tanto todos os pontos em vermelho, nós já temos condições, condução de estudos, tanto de pesquisa clínica, quanto pesquisa básica, nesses outros estados também. Do ponto de vista de áreas de atuação, e números como um todo, hoje a gente conta, então, com cerca de 100 PhDs, trabalhando entre pesquisadores, professores e colaboradores, muita colaboração realmente entre as diversas áreas de atuação do IDOR, uma produção científica que vem crescendo, temos um programa de PhD próprio, um doutorado próprio em ciências médicas, e uma estrutura também de ensino, que hoje já conta com mais de 60 programas de residência médica, principalmente no Rio, Bahia, São Paulo e Distrito Federal, entre outros programas também de prós de graduação lá do Censo, como um todo. Esse investimento em pesquisa, na verdade, a gente tenta fazer, é claro, numa ciência da saúde aplicada, mas um viés muito grande na colaboração da pesquisa translacional, porque a gente acredita que realmente o investimento não só em ciência aplicada, em ciência básica, também é um papel, claro, de todas as instituições, como a gente já disse. E aqui, na verdade, é um gráfico de produção científica dos últimos anos, esse aqui é um gráfico até 2021, e agradecer aqui a parceria e o suporte, não só de instituições, tanto governamentais, quanto estaduais, em diversos projetos que executamos também dentro do IDOR. Do ponto de vista de colaboração internacional, acho que a internacionalização da ciência brasileira, ela tem sido muito incentivada por diversas estratégias, tanto governamentais, das FAPs e das próprias instituições de pesquisa, e aqui é um mapa que mostra a produção científica de pesquisadores do IDOR com outros países do mundo, mostrando aí um pouco já da colaboração internacional dos pesquisadores e dessa importância da colaboração de estruturas e da ciência do Brasil com diversas instituições ao mundo afora. Do ponto de vista de investimento em infraestrutura, a gente vem trabalhando com a ideia de plataformas e não de laboratórios isolados para cada um dos pesquisadores. E essas plataformas, elas têm um punho de desenvolvimento de uma plataforma mais translacional, então, de bancada molhada, desenvolvimento de modelos pré-clínicos, por exemplo, inovadores, como terapia, como modelos de cultura de células ou então organóides cerebrais e plataformas também de testagem, plataforma de imagem e através da pesquisa clínica, principalmente com abordagem de estudos cada vez mais vinculados à necessidade de desenvolvimento ou, na verdade, de inserção de novas terapias no território brasileiro, como na oncologia, em que os pacientes se beneficiam demais de novas terapias que vem através dos ensaios clínicos, mesmo de fase 3. Nos últimos quatro anos, a gente vem montando uma estrutura de pesquisa clínica, na verdade, diversificada nos diversos estados em que atuamos, com hoje já cerca de 120 estudos em andamento, com diversas parcerias com essas farmas e esse ano, agora em 2022, mais 180 estudos já para começar. Essa estrutura de plataforma de pesquisa clínica que hoje ainda vê mundialmente, o Brasil ainda é muito visto como uma estrutura de estudos de fase 3 somente, o nosso grande intuito é que isso, na verdade, venha a ser mudado nos próximos anos, que a gente continue crescendo, sim, sendo atraente para os ensaios clínicos fase 3, mas os nossos pesquisadores brasileiros como um todo têm, sem dúvida nenhuma, uma completa condição de ter estudos iniciados pelos investigadores, estudos de fase 1, fase 2, e isso muito em parceria com as instituições tanto de pesquisa como um todo, como também as universidades, tanto do Brasil. Uma outra característica da instituição e da necessidade também do investimento privado é na contribuição nos casos em que temos patologias que nos pegam tanto quanto de surpresa como foi o caso da epidemia pelo vírus da Zika e o IDOR junto com diversos outros cientistas de diversas instituições do país deu a sua contribuição e, na verdade, de seus pesquisadores enfrentarem com a plataforma tudo bem existente já anteriormente problemas que não enfrentavam como foi a epidemia do vírus da Zika. E contribuímos, por exemplo, na caracterização do perfil da patologia como um todo na síndrome congênita do vírus da Zika além de outras características que também foram identificadas. E, por fim, agora em 2020, eu acho que não só a IDOR mas todas as outras instituições brasileiras como também bem apontado pelo professor Gerson Lima, também pela apresentação brilhante do professor Morales, nós também no IDOR tentamos montar um programa para que contribuísse no enfrentamento da pandemia da COVID-19. E nesse portfólio de atividades que tentamos desenvolver abraçamos o enfrentamento através de estudos clínicos também com a caracterização na verdade de plataformas que pudessem ajudar na testagem até terapias participação em estudos de terapias inovadoras e também no olhar da saúde mental tanto da linha de frente de quem estava enfrentando a pandemia como também através da população inteira em lockdown. E essa contribuição foi feita não só pelo envolvimento da nossa estrutura hospitalar mas em parceria com diversas outras unidades e outras universidades aqui novamente. e além disso com a possibilidade também de uma articulação talvez que possa de uma certa nós não trabalhávamos anteriormente com estudos de vacina mas acabamos enfrentando também com a colaboração de estruturas e de universidades como a própria Unifesp a Fiocruz participando de vários ensaios clínicos de vacina e hoje temos cerca de 7 mil voluntários sendo acompanhados nos diversos estudos de vacina que pudemos participar através do IDOR tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador. Eu falei um pouquinho anteriormente uma das estruturas que a gente montou há cerca de 5 anos foi o Open Door uma agência de inovação na verdade o Open Door se propõe a ser um hub de conexão entre o setor produtivo as startups no setor de saúde mas também no setor de tecnologia as perguntas dos pesquisadores e a produção do empreendedorismo científico mas também as dores da ponta de quem trabalha ali no dia a dia no leito hospitalar de problemas da saúde do dia a dia e essa agência de inovação esse hub que vem se concretizando nos últimos 5 anos no ano passado teve aí a grande felicidade de ser também ter hoje o credenciamento como uma unidade Embrapi e aí aqui através da Embrapi eu acho que queria também parabenizar o professor Jorge Guimarães aqui presente o presidente da Embrapi que vem conduzindo aí essa iniciativa nos últimos anos a gente já mostrou esses slides isso aqui mostra a participação de investimento do PIB de diversos países aqui incluindo o Brasil tanto de investimento governamental como também privado mas no próximo slide quer dizer esse investimento privado que aqui a gente está sinalizando ele vem de diversos setores então vem de institutos privados que estão investindo do setor filantrópico e das empresas em si que estão investindo nesse próximo slide um olhar mais direto para as empresas aí que estão investindo realmente em pesquisa e desenvolvimento se a gente pega aqui uns dados de 2014 a 2019 das 2.500 empresas que mais investem em P&D do mundo a nossa representatividade ainda é muito pequena temos aqui que olhar com cuidado porque esse gráfico representa uma parcela muito pequena então do número de empresas brasileiras que tem realmente essa característica mas se ainda assim além de pequena essa nossa representatividade nós parecemos aí que percentualmente a nossa expressão a nossa representatividade brasileira nesse setor se comparado ao setor mundial parece inclusive não estar crescendo e sim diminuindo nesse sentido acho que a iniciativa da Embrapi que hoje já conta com 76 unidades Embrapi sendo que no setor de biotecnologia e saúde são seis hoje que são credenciadas aqui promove uma possível integração de um investimento adicional e as nós como ICTs credenciadas Embrapi sejam elas sem fins lucrativos privadas sem fins lucrativos ou públicas podem aí fazer ainda um estímulo maior das empresas fazendo parceria com empresas no desenvolvimento então de projetos reais de P&D em parceria com o apoio da Embrapi não só pela questão do investimento em recursos não reembolsáveis mas pela conexão e pelo hub que essa iniciativa ela promove nós esperamos que através do IDOR hoje como credenciada como unidade Embrapi que a gente contribua para o estímulo cada vez maior de empresas privadas brasileiras no setor de biotecnologia em saúde a unidade IDOR Embrapi ela se caracteriza por três eixos um eixo que ela promove ou tem condições de estimular ou de realizar ensaios pré-clínicos com modelos avançados tentando diversificar a possibilidade dos ensaios pré-clínicos além não em substituição mas adicionalmente aos ensaios pré-clínicos em animais desenvolvimento de produtos processos e terapias de biotecnologia médica e aqui a gente pode estar tratando de terapias como carticel terapias por celulares por células diversas produtos derivados de células de diversas origens exossomos e também o terceiro eixo no caso dos ensaios clínicos fase 3 então é bem recente o nosso credenciamento ainda no final do ano passado esperamos aí contribuir junto com a possibilidade da Embrapi de estimular também mais esse investimento do setor privado em pesquisa e desenvolvimento e por fim nos últimos minutinhos queria aqui só chamar a atenção para uma outra parcela de investimento privado em pesquisa que é promovido pela filantropia a filantropia mundialmente ela parece investir também em ciência básica em projetos de risco isso vem crescendo cada vez mais principalmente em países como nos Estados Unidos isso é muito representativo mas a característica desse investimento ou em projetos de risco ou em ciência básica de maneira nenhuma claro substitui a participação do governo realmente em promover a ciência básica como também já foi dito ciência básica é necessário em todos os quesitos para o desenvolvimento do país como um todo mas sim esse investimento em filantropia parece realmente estar bastante concentrado em iniciativas de ciências da vida em iniciativas como investimento em física e setores como também da matemática de novo parece que esse investimento adicional em ciência básica parece ser bastante importante a gente deve estimular e esse também talvez em alguns países eles já representam o investimento em projetos de risco que talvez os dados preliminares não sejam tão necessários que estejam ali presentes mas essa parcela de investimento em projetos de risco pode ser uma contribuição interessante do setor de filantropia que além de novo de uma outra maneira complementa todos os investimentos das agências clássicas tanto governamentais como também do setor das universidades em si nesse sentido eu queria então por último agora divulgar uma nova iniciativa que também vem aí sendo apoiada então pelo setor de filantropia com essas características de investimento de investimento em ciências de fronteira o investimento em ciências também básicas e que também promove então a estratégia de uma conexão cada vez maior do Brasil com o exterior esse projeto é chamado então ciência pioneira tem como três pilares digamos assim da sua formulação do seu portfólio um deles é realmente fortalecer a colaboração entre o Brasil e diversos setores importantes também da ciência internacional fortalecendo então parcerias com instituições de fora do país mas não necessariamente só estrangeiras também fazer várias parcerias estimular ou fortalecer parcerias já existentes entre diversas instituições do nosso país também tem aí no futuro o foco de construção de um centro de medicina inovadora e é claro também parte dos fundings parte do recurso desculpa ser realmente destinado ao financiamento de pesquisadores principalmente pesquisadores jovens mas também pesquisadores sêniors que tenham aí consolidação de diversos grupos já tanto no nosso país como estão aí fora e querem retornar do nosso país nesse sentido algumas algumas dessas iniciativas já foram concretizadas outras ainda estão em discussão mas uma delas por exemplo é um investimento que já foi realizado numa parceria numa área bastante de fronteira uma área bastante nova da ciência que é a área de quantum biology de biologia quântica que aí tem toda a beleza da física podendo ser muito correlacionada diversas ciências da vida de novo é uma daquelas áreas de fronteira em que a gente não sabe ainda muito onde vai chegar mas tem muita promessa e é que a UCLA montou um centro de biologia quântica que tem em comum dos quatro parceiros o Instituto Dor e principalmente no sentido de promover a conexão dessa área de pesquisadores da UCLA e de outros lugares do mundo com pesquisadores brasileiros está previsto isso já aconteceu ano passado essa parceria foi já oficializada e esse ano a gente deve ter o simpósio acho que em setembro no Rio de Janeiro que vai congregar esses pesquisadores tanto brasileiros quanto estrangeiros que estão trabalhando nessa área de fronteira uma outra estratégia que também foi consolidada a gente lançou o programa agora em início de abril é a parceria com o Instituto Weissman essa parceria ela é uma parceria em que 15 fellows nos próximos 10 anos vão ser apoiados para ficarem passarem dois ou três anos de treinamento no Instituto Weissman de Israel mas com grande propósito na verdade de manter o nosso cordão ligado ao Brasil e ajudar na verdade na volta e no estabelecimento desses jovens pesquisadores no Brasil então pensando sim na colaboração e no treinamento internacional de colaboração entre Brasil e Israel mas tentando contribuir de uma forma adicional diversos investimentos em ciência do país para que a gente tenha esses jovens pesquisadores voltando ao Brasil e se estabelecendo nas diversas instituições de pesquisa no país como um todo então esse programa ele tem como principal foco a área de biotecnologia química física e matemática e eu deixo aqui então o convite já para que a gente estimule a participação dos nossos brilhantes pesquisadores jovens brasileiros a aplicar para essa seleção iniciada agora acho que semana passada abriu já o edital para a seleção então dos primeiros candidatos desse projeto de pós-doutoramento de brasileiros apoiados então por essa iniciativa de ciência pioneira no Instituto Weissman em Israel aqui eu finalizo então a minha apresentação agradecendo demais pela oportunidade de estar aqui falando e tentando então contribuir um pouquinho pelo falar um pouco sobre o papel da ciência do investimento privado na ciência brasileira e ao redor do mundo obrigada Obrigado doutora Fernanda Tovarmol por essa belíssima apresentação como que uma instituição privada pode crescer tanto em tão pouco tempo no apoio à pesquisa científica e com parcerias extremamente importantes e com produção científica top então realmente foi muito bom ver isso e isso abre novas avenidas aqui no Brasil para para outros se espelharem nisso e apoiarem a pesquisa muito obrigado convido agora o professor Carlos Pacheco diretor presidente do CTC da FAPESP para nos falar sobre o fomento da pesquisa orientada à missão professor Pacheco com a palavra deixa eu ligar pelo menos o microfone bom queria agradecer o convite para esse debate o doutor Francisco Sampaio meu amigo Gerson Lima queria cumprimentar todos os demais membros aqui Márcia Marcelo Fernanda Evaldo também um bom amigo do CNPq eu vou fazer um panorama que me pediram para fazer sobre o financiamento da ciência no Brasil o crescimento da inovação e da ciência no Brasil eu acho que tivemos algumas exposições bastante otimistas em relação a isso foi muito interessante da Fernanda até porque no último apresentar a discussão que eu vou fazer sobre filantropia e sobre parceria pública-privada então vai ser muito útil a tua exposição e apesar do tom bastante otimista de vocês eu não quero olhar o Brasil pelo retrovisor mas queria chamar a atenção de algumas dificuldades razoáveis que a gente tem e chamar a atenção de que isso não são problemas pontuais então eu queria mais ou menos só passar rapidamente por umas características a gente tem um sistema que não é trivial no Brasil a gente tem um sistema que é relativamente complexo que tem várias instituições relevantes muitas universidades boas muitas instituições privadas boas etc e a gente tem uma longa história na verdade desde instituições isoladas do século XIX século XX tipo o Fio Cruz que foi mencionado aqui pelo Gerson o Tantan etc e até modelos novos mas a gente tem eu queria chamar a atenção para as últimas duas linhas aqui uma crônica história de instabilidade de financiamento e mudanças muito frequentes na condução da política de ciência e tecnologia esse aqui é um gráfico antigo velho na verdade sobre a comparação a linha escura mais escura é o gasto em pesquisa e desenvolvimento do Ministério de Educação e do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil e abaixo numa linha um pouquinho mais clara é a evolução em números índices não dá para comparar o gasto dos Estados Unidos é infinitamente maior do que o Brasil nesse período e embaixo está o total do Brasil então esse gráfico ele é curioso porque ele fazia parte da exposição de motivos na época que a gente apresentou para o presidente Fernando Henrique para criar os fundos setoriais que hoje são a base da arrecadação desses 9 bi que o Marcelo anunciou do FNDCT quando a gente propôs a criação era para fazer para evitar essa confusão enorme na verdade de oscilação que o Brasil investe e depois desinveste investe e desinveste e é sempre um retrabalho a taxa média de crescimento do gasto do Brasil é maior que os Estados Unidos mas nos Estados Unidos ele é absolutamente todo ano tem um pouco mais de recursos que em relação ao ano anterior em termos reais e no Brasil é um esforço de retrabalho permanente porque a gente tem picos no gasto e depois vales na sequência desses picos uma parte disso tem a ver com a instabilidade na condução do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia se a gente olhar o tempo médio que os ministros tem ficado no cargo a gente vê que tirando Israel Vagas ficou 6 anos um pouco Sérgio Rezende 5 anos e meio Sadenberg 3 anos e meio agora o Marcos Pontes o tempo médio de permanência do ministério tem alguns ministros que ficaram um mês dois meses seis meses etc o que é absolutamente inconsistente com o ministério que hoje agenda de médio e longo prazo se a gente olhar a performance dos últimos anos eu não quero ficar olhando o Brasil só com o espelho retrovisor mas é importante guardar isso aqui porque as conclusões do que a gente tem de desafios para o futuro tem muito a ver com isso também o mundo inteiro tem procurado fazer um esforço crescente de investimento em PRD isso tem a ver isso aqui é um mundo pré-pandemia pós-pandemia esse esforço tem sido ainda maior todos os países têm ampliado os dispêndios é certo e o Brasil nos últimos anos foi na contramão disso e todos têm ampliado o seu esforço e o que vem pela frente sobretudo diz respeito a China e Estados Unidos é muito mais impressionante se as pessoas acompanham mais ou menos o que é o debate hoje no Congresso americano das reformas que estão sendo feitas nos Estados Unidos no que eles chamam de United States Innovation Act e do que foi aprovado na Câmara dos Deputados que é uma outra legislação complementar são uma ampliação significativa do investimento com muito foco em áreas novas e em inovação mas se a gente olhar e comparar alguns países que têm feito investimento crescente nos últimos anos com o dispêndio do governo federal brasileiro e particularmente o dispêndio do Ministério de Ciência e Tecnologia que inclui todas as fontes do Ministério até 2020 é um desempenho bastante desanimador todo o gasto federal mais ou menos em valores deflacionados constantes é isso que está nessa barra laranja e mostra na verdade que a gente nesses últimos anos perdeu o terreno o Marcelo já anunciou boas coisas para 2022 mas isso é a realidade até 2020 e 2021 se a gente olhar pelas agências particularmente se olhar os principais fundos de pesquisa do Brasil o CNPq o FNDCT é a CAPES a realidade é essa que está no gráfico eu queria chamar a atenção de que se a gente falar em financiamento da pesquisa no Brasil é importante que a gente olhe que o financiamento público ou privado não é apenas o fomento à área científica ou dispêndio para projetos das FAPES do CNPq e do FNDCT mas na verdade ele é composto por um conjunto expressivo de despêndios renúncias fiscais subvenções e subsídios ao crédito pelas agências de financiamento os investimentos federais e os investimentos estaduais aí sim a fundo perdido e algumas legislações de incentivos das agências reguladoras setoriais tipo a ANEL e a ANP se a gente quiser ter se alguém quiser ter uma leitura do que é o conjunto do esforço que o Brasil faz para financiar a pesquisa é importante entender de que há muito mais coisas nessa vida do que simplesmente o dispêndio federal das principais agências recomendo esse texto do IPE que é muito interessante que faz um panorama sobre financiamento global de pesquisa no Brasil é importante entender de que a renúncia fiscal para P&D do setor privado é importante tanto na lei de informática como na lei do bem entender na verdade que o crédito é também um instrumento importante de apoio ao setor privado e similarmente o que aconteceu com o fomento o crédito nos últimos anos também teve uma contração muito grande seja ele do BNDES seja ele da FINEP aqui está a soma do crédito para inovação para o setor privado oferecido pelo BNDES pela FINEP e o setor bancário público brasileiro que desempenha um papel muito importante dada um pouco aversão ao risco do sistema financeiro privado no Brasil sobretudo em financiamento de mais longo prazo então e entender na verdade de que as fontes de financiamento para ciência e tecnologia no Brasil incluem não só o Ministério de Ciência e Tecnologia mas um papel importante de outros Ministérios Ministério de Educação sobretudo a CAPES etc mas Ministério da Agricultura via Embrapa Ministério da Saúde sobretudo o orçamento da Fiocruz e você tem uma certa divisão de responsabilidade de diferentes ministérios no que diz respeito ao FNDCT o que eu queria direto para essa figura é importante ver que o FNDCT foi criado lá na metade dos anos 70 para ser o principal financiador do desenvolvimento tecnológico brasileiro naquela época sobretudo no Milagre no segundo PND e que ele passou muito tempo desempenhando um papel pequeno ele foi fortalecido pela criação dos fundos setoriais mas ele tem essas duas cocovas aqui parece um gromedário mostrando que na verdade ele voltou a ser tão relevante quanto era na década de 70 lembrando que o Brasil na década de 70 era muito menor do que o Brasil dos anos 2000 isso não quer dizer que o fundo não tenha recursos a receita arrecadada pelos fundos setorais vai chegar a 9 bilhões desse ano de 2022 é estimado em mais de 10 bilhões para 2023 quer dizer o fundo tem arrecadado recursos crescentes quando quando o FDCT foi fortalecido nesse período aqui em que ele passou a ser reconstituído a estratégia toda de fortalecer o FDCT foi a criação de um conjunto de fundos setoriais isso foi feito entre 99 e 2002 é importante salientar de que o Congresso brasileiro foi super alinhado na criação boa parte alguns dos primeiros projetos de criação de fundos tiveram uma tramitação récord no Congresso alguns entre o envio do executivo e a aprovação final pelo Congresso demoraram dois meses três meses estavam aprovados aprovados por acordo de liderança entre todos os partidos políticos os objetivos que os fundos tinham era carrear recursos para o desenvolvimento mas também tinha o objetivo de conectar o Ministério de Ciência e Tecnologia com interlocutores setoriais na agricultura energia saúde óleo e gás o primeiro o segundo objetivo de conectar tinha a ver com o fato de que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem uma dificuldade enorme do Brasil de coordenar a ação entre diferentes áreas diferentes setores e diferentes ministérios o primeiro objetivo de mobilizar recursos foi bastante a gente pode dizer que foi bastante exitoso no sentido de que a arrecadação cresceu barbaramente embora não tenha trazido a estabilidade desejada o segundo objetivo funcionou muito mal e uma das coisas mais complicadas que eu queria chamar a atenção é de que na realidade quando se montaram esses fundos setoriais eles tinham por objetivos atender prioridades dos setores de agricultura de energia de petróleo e gás etc e progressivamente esses recursos dos fundos setoriais foram usados para qualquer tipo de gasto sem muita atenção aos setores para qual eles foram endereçados isso aqui faz parte de um relatório da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal feito em 2019 2018-19 e mostra mais ou menos o seguinte em vermelho são os recursos do FNCT que financiaram ações setoriais verticais dentro do FNCT naqueles setores da qual a receita foi criada e na bolinha azul é o percentual dos recursos que foram usados para ações setoriais significa dizer que apesar de ser criado como fundo para apoio a setores específicos progressivamente os recursos foram mobilizados para qualquer tipo de despesa mas não para os setores para os quais as receitas foram criadas alguém pode dizer mas foram bem utilizados mais ou menos porque quando você cria uma receita tributária em cima de uma contribuição de intervenção de direito econômico em cima de uma canalização de uma taxa que existia etc num setor por exemplo setor de energia quando foi criado o fundo setorial de energia foi uma negociação com a agência nacional de energia que alteramos a legislação que obrigava as empresas a aplicarem eficiência energética para canalizar recursos para esse fundo na hora que você utiliza esses recursos para outras finalidades que não são o setor energético brasileiro jamais sairá em defesa disso ele encara isso simplesmente como um aumento da carga tributária e acontece que a utilização desses recursos não nos setores que foram criados mas para gastos gerais do ministério tem um segundo efeito é que a área econômica corta o orçamento do CNPq corta o orçamento do ministério para liberar o dinheiro do FGCT e o ministério é obrigado a ir no FGCT para pagar as contas que ele não consegue pagar com o seu orçamento os fundos foram criados com um conjunto de receitas vinculadas tanto para projetos não reembolsáveis como para projetos reembolsáveis como para aporte de capital mas na realidade durante esse período esses setores que tiveram receitas vinculadas em cada setor eles deixaram de operar daquele jeito na verdade havia uma legislação para cada fundo estabelecendo que tinha um comitê gestor que tinha que ter um plano de aplicação anual aprovado pelo comitê gestor com representação da academia do setor privado que está no setor mas progressivamente esses recursos foram sendo usados para qualquer tipo de aplicação a gente pode achar que é meritório mas isso aqui significa um tiro no pé porque você na verdade não tem os setores interessados que arrecada os recursos já não tem mais interesse em defender esse modelo de financiamento que foi criado para os fundos setoriais exemplo concreto disso é quando se alterou a legislação do petróleo e o CT Petro deixou de funcionar plenamente ninguém do setor petróleo e gás saiu em defesa disso pelo contrário encarava aquilo simplesmente como se fosse uma tributação adicional e quase extinção ou pelo menos a redução drástica do CT Petro não teve ninguém do setor de petróleo e gás que saiu em defesa do modelo criado anteriormente mas são outras dificuldades na execução orçamentária a execução orçamentária dos últimos anos sempre ficou abaixo pelo aquilo que já foi comentado aqui que é o contingenciamento entre os dados são impressionantes porque entre 16 e 2020 na verdade 28 bilhões de reais foram transferidos para o Tesouro Nacional foi isso na verdade que levou a fazer com que o setor privado a CNI etc com a Academia Brasileira de Ciência PPC se mobilizassem junto com o Congresso para aquela legislação que proíbe o contingenciamento dos recursos essa foi a origem do projeto de lei que proibia o contingenciamento e que foi convertido numa lei complementar em 2021 a aprovação da lei foi comemorada por todos nós porque ela alterava a lei de responsabilidade fiscal proibia contingenciar modificava a natureza do fundo de contábil para contábil e financeiro significa dizer o dinheiro que não é gasto não vai para o Tesouro Nacional mais mas continua no fundo para ser aportado nos exercícios seguintes entretanto depois que foi aprovada o presidente da república vetou dois dispositivos daquele da lei complementar o que vedava a alocação orçamentária em reserva e o que previa que aquilo que estava em reserva de contingência seria disponibilizado após a entrada em vigor da lei o congresso derrubou o primeiro veto não o segundo veto e hoje na verdade a lei complementar diz que veda a alocação de recursos significa que os obstáculos foram vencidos mais ou menos para entender a execução orçamentária futura da FNCT é importante entender que a lei aprovada autoriza que 50% da dotação orçamentária seja alocado para operações de crédito operações reembolsadas então metade do recurso que foi mais ou menos o que o Marcelo apresentou dos 9 bi arrecadados esse ano 4 bi e meio podem ser usados para operações sem retorno fomento e 4 bi e meio tem que ser usados para operação de crédito mas complementarmente a isso a lei também autorizou que 25% das operações não reembolsáveis ou seja a metade dos 50% para não reembolsável possam ser alocadas para financiar as organizações sociais do Ministério de Ciência e Tecnologia isso na verdade fazia parte do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia e isso desonera o orçamento do Ministério dessas obrigações na verdade porque elas são pagas pelo FNCT as organizações sociais do Ministério são instituições extremamente importantes não se trata de não financiá-la o Instituto de Matemática Pura e Aplicada o Centro Nacional de Pesquisa de Energias e Materiais Unital e Auxílio e Auxílio e Auxílio Novo Mamirauá etc várias dessas OECS tem um papel muito importante no sistema de Ciência e Tecnologia Nacional mas isso quer dizer basicamente a área econômica quando saiu a lei complementar a área econômica fica dando um jeito de que libera os 9 bi porque não é mais permitido contingenciar mas metade aloca para operações de crédito por que operações de crédito por que elas não tem impacto no déficit primário é um dinheiro que é emprestado e que retorna ao FNCT ao retornar ao FNCT ele não é computado como déficit primário então a área econômica prefere que seja crédito que não vai ter impacto no déficit e faz com que autoriza que uma parte do recurso que está liberado financie as organizações sociais porque com isso ele corta do orçamento do Ministério e faz com que o Ministério financie as organizações que estavam no seu orçamento com dinheiro do FNCT uma coisa que a gente assistiu já para quem é do setor de saúde já assistiu já viu esse filme porque na verdade o que aconteceu um pouco com o orçamento do SUS e com o orçamento das contribuições sociais que na verdade você corta do Ministério quando cria receitas novas para financiar determinadas obrigações do Tesouro evidentemente o seguinte eu acho que é importante olhar o que aconteceu para ver qual é a agenda que nós as pessoas perguntam qual é o futuro do financiamento da ciência e tecnologia e da inovação no Brasil tem uma agenda não concluída de coisas que nós precisamos fazer nos próximos anos a gente pode ficar contente com as possibilidades de financiamento em 2022 mas é preciso olhar com um horizonte mais longo e ver essa história brasileira de forte instabilidade e nada garante que essa instabilidade não retorne então é preciso alterar essa regra que permite a alocação de 50% dos recursos em operações reembolsáveis na realidade isso é excessivo não tem demanda para crédito na FINEP para essas operações porque a FINEP trabalha com taxas de juros que são elevadas sobretudo para as empresas mais bem posicionadas e que mais fazem inovação para aquelas empresas que a Fernanda chamou as 2.500 empresas mais ativas essas são empresas que tem acesso a crédito internacional etc então esse crédito é caro para essas empresas o que faz com que a FINEP acabe fazendo operações de crédito de alto risco com empresas às vezes que podem levar a taxas de influências muito altas ou você opera isso ou você reduz o custo desse empréstimo para operações de crédito crédito é uma coisa importante em qualquer economia e crédito para pequenas e médias empresas empresas inovativas é importante mas é preciso que ele seja ofertado em condições compatíveis com o risco das operações de inovação a outra coisa é talvez alterar o fato de que você tem metade dos recursos são para operações de crédito para uma regra que permita que pelo menos a FINEP use isso para operações de financiamento para startups etc de aporte de capital em startups considerando que aporte de capital em startups é uma coisa similar a uma operação de crédito que vai ter um retorno para o FNDCT eu queria comentar uma coisa que casa bem com o que a Fernanda estava falando se vocês fizerem uma conta rápida o PIB brasileiro é quase nove trilhões de reais é zero um por cento do PIB brasileiro são basicamente nove bilhões de reais curiosamente o FNDCT para 2022 tem nove bilhões mas só metade é para operações de fomento isso significa 0,05% do PIB brasileiro se a gente quiser ter uma trajetória há anos a gente sonha com a ideia de elevar o gasto em P&D brasileiro de 1.1 1.2 1.3 a gente não sabe exatamente esse número porque as estatísticas federais hoje são muito ruins se a gente quiser elevar isso um pouco esse esforço implica em que a gente tenha mais 0,1 0,2% do PIB de gasto público que alavanque o gasto privado isso significa mais nove ou 18 ou 20 bilhões adicionais de gasto então é preciso que a gente além de recuperar o FNDCT e corrigir essas deficiências que o FNDCT carregou depois que foi aprovada a lei complementar que a gente também busque alternativas novas de financiamento o que está no horizonte inclusive do próprio BNDES etc de um lado finanças híbridas que é alavancar aportes privados usando subvenções garantias ao investimento privado estímulos ao investimento de risco isso tem sido a tônica do Banco Mundial do BID e de algumas agências multilaterais para tentar carrear recursos a ênfase do Banco Mundial e do BID nessa área está muito ligada aos objetivos do desenvolvimento sustentável tentar mobilizar os trilhões de dólares que circulam no mercado financeiro para ajudar a financiar projetos ligados aos objetivos do desenvolvimento sustentável há algum sucesso não muito nessa área mas o próprio BNDES agora criou um sandbox uma caixa de experimentação para a tentativa de mobilizar recursos privados para operações desse tipo reduzindo dando garantias ao investidor privado reduzindo o risco do setor privado com instrumentos de fundo perdido que estimulem o investimento privado e investimento de risco nessa área isso é uma coisa interessante e provavelmente nós vamos assistir na próxima década um conjunto de experimentos interessantes nessa área e alguns deles podem ser muito importantes pela área de inovação no Brasil o segundo são fundos públicos privados com contrapartida pública o mundo inteiro é um pouco tem a ver com a Fernanda estava falando o mundo inteiro pratica mecanismos de pesquisa colaborativa entre setor público e setor privado nós fazemos isso o CNPQ tem uma longa tradição nisso as fundações de amparo também nós operamos um programa PIT um programa de centro de pesquisa engenharia que são basicamente pesquisas colaborativas um real da fundação para um real da empresa privada e há vários mecanismos de match funding operando no mundo na área agrícola tem vários mecanismos desse mundo afora etc a gente vai ter que operar isso e dentro desses fundos privados eventualmente ações de endowment etc mas aproveitando o que a Fernanda falou eu queria chamar atenção para a coisa da filantropia tem instituições filantrópicas privadas mas tem doações de empresas e pessoas físicas no ano passado a gente tem algumas estatísticas etc até a pandemia a gente tinha no Brasil mais ou menos pelos dados do setor doações da faixa de um bilhão de reais ano etc durante a pandemia essas doações chegaram a seis bilhões de reais uma parte grande uma parte grande do que foi feito na pandemia tinha a ver com ações sociais ações compensatórias programas de combate à fome programas de apoio a hospitais de campanha e coisas do tipo mas uma parte crescente dessa filantropia tem se dedicado a ações mais estruturais de médio e longo prazo uma parte grande da filantropia brasileira é destinado à educação básica então se pegar da fundação Ayrton Senna ao Itaú Social etc tem uma parte grande dedicada a isso nós organizamos por exemplo na FAPESP já o ano passado um grande encontro com muitas instituições que fazem isso e estamos nesse momento negociando com ela apoio da pesquisa sobre educação básica no Brasil com participação dessas instituições mas no ano passado nós fizemos uma ação importante com o Todos pela Saúde no financiamento inclusive aos ensaios clínicos das vacinas do Butantan em parceria com o Todos pela Saúde e tem muitas coisas sendo feitas aí de monitoramento e redes de genômica para vigilância Genilson vou ter que passar para o próximo ele já passou de sete minutos obrigado professor Carlos Pacheco pela sua apresentação convido a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro professora Denise Espírito Carvalho que está aqui presente para tomar assento à mesa e participar das discussões finais convido então agora nosso ilustre presidente do CNPq professor Evaldo Villela para nos falar sobre o papel do CNPq no financiamento agradeço especialmente professor Villela por ter vindo de Brasília ao Rio de Janeiro para nos prestigiar Boa noite é uma alegria muito grande estar aqui e conhecer essa casa maravilhosa da Academia Nacional de Medicina da qual eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências e sempre acompanhado pelo Gerson pelo Marcelo Morales a gente fica sabendo muito do que está acontecendo aqui parabéns ao presidente Francisco Sampaio muito obrigado pelo convite é uma honra muito grande e aprendi muito já aqui com as apresentações e gostaria de focar aqui no tempo que está sendo dado a mim especificamente o papel do CNPq e eu quero também aproveitar para cumprimentar e agradecer muito o Gerson Lima nosso colega amigo que faz um trabalho magnífico aqui na Faperge o Pacheco que acaba de um grande amigo também que acaba de nos dar uma aula fantástica aqui com os números que ele conhece muito e contribuiu muito para o financiamento da pesquisa no Brasil quando o secretário executivo do ministério cumprimentar o Rui Marcos não sei se ele está mais aí mas nós fomos contemporâneos quando ele foi aqui na Faperge ou lá de Minas Gerais na Fapemig a professora Eliette que está aqui conosco que pertence ao quadro dos CEAS dos comitês de assessoramento que fazem o julgamento dos projetos eles é que financiam os projetos não somos nós da administração muito importante é um modelo não é professora cumprimentar a professora Denise aqui da Federal do Rio de Janeiro e o Pietro o Pietro nós fomos contemporâneos eu reitor da Federal de Viçosa e ele aqui reitor da Unirio eu tive a oportunidade de visitá-lo em várias oportunidades ele também foi a Viçosa foi uma época difícil como sempre é mas foi uma época também que nós aprendemos muito e o nosso amigo que tanto Vanderlei tem hora que correria que atrapalha um pouco mas o Vanderlei que a gente sempre acompanha e sempre nos ajuda muito mas o CNPq eu gostaria então aqui deixa eu ver como é que eu passo eu inicio aqui para ficar bem claro que ao longo dos 71 anos o CNPq completou agora 70 anos começou em 71 ele teve um papel fantástico na consolidação de uma comunidade de ciência no Brasil quando o CNPq foi criado existiam 100 pensadores no Brasil e então ele deu uma belíssima contribuição para que nós criássemos essa comunidade de ciência e tecnologia no país e sempre contou com orçamentos limitados pelas razões que o Pacheco já mostrou e que vocês conhecem muito bem quero aqui cumprimentar também todos os acadêmicos que nos acompanham aqui presencialmente e virtualmente mas essa situação bem clara para todos nós e eu fui para o CNPq eu deixo isso aqui muito claro eu sempre fui da ciência nunca fui nunca tive atuação política partidária eu fui por conta do CNPq porque vocês vão ver aqui que vocês sabem disso o CNPq é o espelho da ciência brasileira e como espelho ele sempre caminhou junto com o país e com a ciência então os altos e baixos que o Pacheco mostrou são exatamente aqueles do país do CNPq e da ciência brasileira e ela é uma instituição do estado brasileiro a gente costuma dizer que o CNPq é a casa do pensador na verdade o CNPq é a casa para o desenvolvimento do país a gente não faz ciência pela ciência simplesmente com o dinheiro público a gente faz ciência para que ela tenha valor para a sociedade e eu fui para o CNPq porque eu percebia sempre acompanhei muito a vida do CNPq a necessidade da gente atualizar o CNPq para esses novos tempos porque a coisa vem andando andando e o CNPq foi como vocês veem aqui nós fomos decrescendo o nosso orçamento ele foi sendo teve esse pico aí como o Pacheco muito bem mostrou a gente vive de picos de altos e baixos na ciência brasileira e esse pico que está mostrado em azul aí é exatamente o Ciências Sem Fronteiras se nós quitamos esse pico aí em azul nos anos de 2012 2013 14 você vê que a gente tem uma linha mais ou menos com o dia de hoje então tirando o Ciências Sem Fronteiras o CNPq também nunca teve muito dinheiro além do que ele tem hoje e vocês veem que em 2021 deu um decréscimo no orçamento nosso foi exatamente quando eu cheguei lá que teve esse pequeno decréscimo aí e que esse decréscimo nós do FNDC até nem vou comentar porque o Pacheco já mostrou muito bem aqui mas esse decréscimo aí ele está exatamente aqui em 2021 nós recebemos 1 bilhão 248 milhões e já em 2022 nós já fizemos uma ação recuperamos aqui o que tínhamos perdido então o orçamento do CNPq vem caminhando aí em um bi-300 mais ou menos e trabalhando com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações com a FNDCT com a FINEP com o Ministério da Saúde em 2021 para vocês terem ideia o CNPq conseguiu fomentar mais 430 milhões de reais isso é pouco dinheiro para a Ciência Brasileira é claro que nós não podemos tolerar um CNPq dessa maneira mas é algo que ainda anima o sistema e que nós não podemos perder de vista mas temos que lutar para poder reverter aqui cabe uma explicação porque por conta da pandemia e desse leve diminuição do orçamento em 2021 2020 quando nós chegamos lá o número de bolsas implementadas pelo CNPq ele teve um decréscimo então a gente vê aí nos jornais de 2020 então houve um decréscimo no número de bolsas mas como assim se o orçamento caiu muito pouco e ele tem o orçamento tem sido mais ou menos estável aqui aconteceu uma coisa que foi a razão de eu ir para o CNPq e que eu fui em 2020 exatamente por isso que o CNPq há muitos anos não sei se vocês se lembram que o College Mello ele fechou a CAPS em 1991 e o CNPq absorveu aquilo e ele não dava bolsa o CNPq não dava bolsa após a graduação ele trabalhava com projetos de pesquisa eu sou antigo eu recebia dinheiro do CNPq para projetos de pesquisa no qual tinha bolsas que eu concedia então eram bolsas de pesquisa não eram bolsas de formação mas ele assumiu esse papel e nunca mais se desvencilhou dele ele manteve as cotas da CAPS e era muito cômodo a questão da cota o curso recebia saem cotas ele nunca perdia nenhuma cota um curso novo nunca ganhava nenhuma cota porque não tinha dinheiro novo então alguém lá no governo Temer depois no governo atual falou assim vamos acabar com isso vamos pegar isso e juntar é a mesma coisa faz com o mesmo dinheiro faz a mesma coisa então junta o CNPq com a CAPS como a CAPS era maior junta o CNPq com a CAPS então houve aquele levante e eu falei não, eu tenho que ajudar nisso daí e essas missões que a gente recebe porque eu conhecia muito bem o problema imediatamente eu acabei com esse negócio de cotas no CNPq então agora é projeto de pesquisa é edital público de projeto de pesquisa que concede bolsas é o começo para a gente reerguer o CNPq na missão que ele tinha isso foi muito mal incompreendido pela comunidade mas eu não estava lá para agradar ninguém também eu estava lá com outra missão então nós fizemos isso e aí deu essa queda por quê? porque aí era edital o edital tinha que ser julgado veio a pandemia atrasou as universidades pediram prorrogação das bolsas então foi uma confusão danada e gerou esse ideia e todo mundo me pergunta mas o dinheiro era o mesmo como é que caiu? caiu por conta do modelo que nós modificamos e que agora em 2021 já começa a recuperar e em 2022 vai voltar ao patamar anterior é uma oportunidade que eu tenho também de explicar um pouco esses números porque a empresa ela gosta de um número ruim mas a gente tem que mostrar a verdade então aqui o FNDCT já foi falado eu não vou economizar aqui eu queria mostrar esse gráfico aqui para mostrar exatamente o FNDCT em 2021 subindo um pouco não muito pelas razões que o Pacheco mostrou mas em 2022 que é esse ano agora realmente certo ou errado porque o FNDCT não foi feito para substituir o orçamento a LOA o orçamento anual não foi feito para isso mas está sendo usado para isso e agora em 2021 2022 ele melhora a nossa situação então aqui só para o CNPq aqui é só CNPq em 2021 daquele montante todo que foi liberado pelo congresso o CNPq conseguiu só 100 milhões mas foi muito importante porque com esses 100 milhões ele lançou o edital universal que já estava passando da hora e agora em 2022 nós recebemos o restante para 250 milhões lançamos um universal novo com um novo formato acompanhando a tendência mundial de você pedir o essencial de uma submissão não ficar pedindo bobagem submissão porque um projeto de pesquisa você não precisa tantos elementos assim para decidir pelo valor que a gente pratica no Brasil o que você precisa saber principalmente qual é a entrega na pesquisa básica ou na pesquisa aplicada na pesquisa por curiosidade ou na pesquisa por necessidade você precisa saber o que o projeto vai entregar isso tem que ser muito claro e depois saber se a pessoa tem condição de fazer aquilo a equipe tem condição a instituição tem condição é isso a gente não precisa nós praticamos isso no universal então nós conseguimos mais recursos em 2022 e para 2023 nós fomos também esse valor de 2022 de 269 milhões ele com a ajuda aqui eu quero cumprimentar o Marcelo Morales também que é do ministério e que nos ajuda lá no CNPq com a ajuda dele inclusive a gente está em 2022 com a possibilidade desse valor chegar a praticamente um bi e meio que seria muito mais do que o orçamento do CNPq para fomento e o dinheiro do FNDCT ele não gira bolsa normalmente não muito pouco é fomento que é o que falta no CNPq está certo bom aqui nós lançamos ontem esse digital maravilhoso de 150 milhões para fixar doutores jovens doutores no Brasil via as FAPs a Faperge é uma parceira nossa então o CNPq vai aportar 100 milhões as FAPs vão aportar 50 milhões nós somos 150 milhões para fixar jovens doutores no Brasil nas empresas ou nos laboratórios aí alguém diz assim mas esse presidente está muito entusiasmado com 150 milhões para jovens doutores olha a luta tem sido tão grande que a gente fica realmente entusiasmado mas que é muito pouco é muito pouco mas a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem não esquecendo de lutar por mais e para lutar por mais nós estamos atualizando o CNPq porque infelizmente vocês viram que desde 2011 o CNPq não mudou muito o dinheiro que ele recebe e é para a bolsa ele ficou muito parado muito acomodado porque as pessoas acomodam o sistema hoje não permite o mundo hoje não permite acomodação se você ficar do mesmo jeito que você era ontem como instituição de ciência e tecnologia você está fadado a desaparecer então o que nós estamos fazendo nós estamos criamos uma nova plataforma submissão a submissão também mais objetiva menos burocrática um novo sistema de prestação de contas obedecendo um marco legal porque a prestação de contas do CNPq é uma confusão para todo mundo ver se a gente acaba com isso os novos servidores a gente está com uma força de trabalho no CNPq que é um terço do que o Glauces tinha em 2011 um terço um terço só é muito pouco e tem a parte ainda que vai aposentar então a gente está lutando com isso mas tem bons servidores e a renovação da cultura da casa porque a cultura da casa importa muito e isso está muito depauperado com a situação que a gente vive no Brasil de polarização e a própria sociedade como um todo afeta muito a cultura das instituições as instituições públicas eu falo aqui pela CAPES pelo CNPq pela FINEP a gente está muito fragilizado pela situação do país as próprias universidades na reitor de uma certa maneira estão fragilizadas pela situação que a gente tem vivido nos últimos anos então isso é um trabalho que a gente teve e a gente está reinventando o planejamento que tinha sumido do mapa não se planeja mais nesse país a integridade fundamental a questão da integridade estamos recuperando a parte burocrática administrativa jurídica da integridade e aí como o Pacheco falou eu tenho bebido muito na fonte dele as novas formas de financiamento não abrindo mão do financiamento do tesouro mas buscando novas perspectivas então aí nós temos um programa chamado Invest MCTI que capta fundos de recursos de fundos e de empresas nós estamos trabalhando com o P2 nós temos muitas vezes um P2 o P2 é o seguinte quando você aprova um edital o julgamento você aprova o P1 que é aqueles que recebem o recurso mas tem sempre um P2 valioso que não alcançou porque você não tem recurso nem todo P2 é valioso você tem que ter um corte também mas tem muito projeto bom que nós estamos agora oferecendo para as empresas então nós criamos um mecanismo chamado transbordamento de conhecimento para empresas e estamos trabalhando muito o CNPq como o Pacheco falou a gente tem uma tradição muito grande de trabalhar com empresas nós trabalhamos com pesquisa básica mas nós temos a obrigação de fazer essa pesquisa básica e chegar no mercado então a gente tem facilidade de trabalhar com empresas nós estamos trabalhando também uma linha de endowments isso é uma coisa mais para o futuro não é para agora mas é uma cultura que nós precisamos incrementar no CNPq e temos lutado muito para que o CNPq o CNPq perdeu tanto protagonismo que ele inclusive foi extinto ele saiu do sistema nacional de ciência tecnologia e inovação por uma lei por um decreto ele saiu a gente está lutando para voltar com o CNPq para dentro do sistema nacional de ciência tecnologia e inovação porque é uma aberração ele não está lá dentro e adotando para que a gente possa convencer a sociedade nós estamos todas as submissões agora nós estamos olhando para o quadrante de Pasteur que vocês conhecem muito bem eu só coloquei isso aqui para dar um pouco de ênfase mas o que a gente quer são aqueles indivíduos aqueles que aumentam o conhecimento da humanidade aqueles que fazem empreendedorismo e transformam em negócio ou o mais do CNPq é aquele que gera pesquisa básica e gera a pesquisa aplicada diretamente ou indiretamente então esse quadrante de Pasteur ele está no universal a gente colocou no universal para que o indivíduo o pensador se situa onde ele está isso é importante para nós e a gente pratica essa pesquisa orientada à missão há muito tempo mas agora é grande ênfase o Pacheco a FAPESP tem sido muito ativa nessa orientação e nós também estamos acompanhando mas nós já temos os INCTs que é uma criação do CNPq com a CAPES com o Ministério e os INCTs são grandes projetos porque a pesquisa orientada à missão ela se reveste de grandes projetos ela tem uma missão de entregar alguma coisa é o caso dos INCTs é o cara dos programas de ecologia de longa duração os SITIOS PELD são fantásticos tem feito uma contribuição muito grande para o início da sustentabilidade de muito ambiente ecológico do Brasil o ProAntarque vocês conhecem muito bem da Antártida o Simbiose que é o primeiro projeto primeiro programa de síntese do conhecimento em biodiversidade do mundo e que foi criado inclusive com a ajuda do Marcelo Morales que está aí presente com a gente e que tem sido fantástico para fazer síntese agora sobre a ecologia na Amazônia e o Maidai que esse número é meio esquisito mas significa mestrado acadêmico de inovação e doutorado acadêmico de inovação onde a gente dá a bolsa que é o que o CNPQ mais pode dar para uma empresa receber um mestrado ou um doutorado com o tema da indústria da empresa o desafio quem coloca é a indústria mas ela também tem a obrigação de prover os meios para que ela aconteça então é um sucesso esse Maidai ele hoje nós temos um número eu acho que eu tenho aqui aqui o INCT se não fosse o INCT das vacinas lá da UFMG a gente não estaria tentando fazer a vacina brasileira além do Butantan que é um espetáculo a Fiocruz também enfim esse programa da UFMG tem a Fiocruz junto mas essa vacina não está saindo agora simplesmente porque tinha o INCT então isso é muito importante a gente lembrar a importância do investimento permanente em pesquisa básica em formação de redes de pesquisa que tem que ser uma ênfase aqui os sítios példes que eu falei só para citar um exemplo aqui o de Abrólios ele teve um efeito espetacular na dimensão dos efeitos do rompimento da barragem de Mariana que pelo Rio Doce atingiu Abrólios e esse sítio aí desvendou toda as relações que aconteceram aí ecológicas todas as relações ecológicas que aconteceram aí e aqui uma ideia que em 2020 foi a primeira chamada comprovação de mais de duas mil bolsas para 59 instituições é permanente o assédio das empresas da pós-graduação para que a gente a gente não está tendo dinheiro para isso e o FNDCT não se aplica muito isso mas nós estamos convencendo o FNDCT que isso é benéfico para as empresas para que elas possam nos aportar mais recursos para que a gente possa expandir esse programa porque a empregabilidade do aluno que sai do Maidai é certa não tem erro porque ele está no chão de fábrica ele conhece o desenvolvimento da empresa ele fica na empresa e é isso presidente eu corri aqui para ajudar porque eu sei que está todo mundo querendo jantar e fui muito rápido mas eu gosto de ser assim não gosto de passar muito da hora não obrigado querido presidente obrigado pelo esforço e pela sua tranquilidade e objetividade no CNPq depois você tira agora nós vamos para a parte dos comentários convido em primeiro lugar a acadêmica Eliette Buscalá para fazer seus comentários acadêmica Eliette boa noite a todos eu quero reiterar um enorme prazer boa noite a todos eu quero reiterar o enorme prazer de estar aqui de novo presencialmente de modo que isto me agrada muito e quero começar parabenizando os acadêmicos que tem coragem nessas épocas de mares revoltos e tão difíceis de assumirem a presidência de um órgão de fomento então eu gostaria de cumprimentar especificamente o Evaldo o Gerson Marcelo Morales e o Pacheco muito realmente eu os admiro muito pela coragem que tem agora eu gostaria de dizer o quanto me preocupa essa situação que nós temos principalmente porque ela tem efeitos no que diz respeito a vinda de novos cientistas a gente tem visto nos programas de pós-graduação que existe uma diminuição do número de candidatos e isso eu acho que basicamente se deve ao fato de que não existe uma luz no final do túnel e a gente tem esse problema porque primeiro a gente continua tendo oscilações no momento eu estou na Faperge sobre a liderança do acadêmico Gerson Lima nós estamos digamos assim em céu de brigadeiro estamos felizes mas a gente o tempo todo se preocupa com a durabilidade desse céu de brigadeiro eu tenho certeza que essa é a mesma preocupação do Evaldo é a preocupação das pessoas que lidam com ciência e a outra coisa que me preocupa muito é o fato de que nós precisamos continuar formando doutores mas se a gente não conseguir oferecer emprego real a esses doutores nós vamos continuar tendo evasão de cérebros e é claro que com o número de doutores que nós estamos formando hoje não me parece que seja possível que as instituições públicas absorva esses doutores e então eu acho que é fundamental e programas como o Maidai citado pelo acadêmico Evaldo Vilela presidente do CNPq porque a gente precisa abrir novas possibilidades aos estudantes e aos doutorandos que nós estamos formando se nós não conseguirmos fazer isto é mesmo com programas extremamente interessantes como é o jovem pesquisador tanto da Faperg como do CNPq a gente tem que pensar além disso o que a gente tem para oferecer e eu acho que um caminho muito importante é que o setor privado tenha também possibilidades de pesquisa e de empregabilidade dos nossos doutores e de novo eu quero agradecer aos dirigentes das nossas instituições que no momento tem muita coragem de assumi-las muito obrigada obrigado acadêmico e cliente aliás onde você se inclui também que você dirige a a diretoria científica agora convido o meu amigo acadêmico Fanderlei de Souza que foi secretário de Ciência e Tecnologia Federal foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia foi presidente do Inmetro e é um homem que tem uma experiência imensa em pesquisa tanto de um lado quanto do outro é um pesquisador excepcional que nunca largou a bancada embora tenha sido gestor há muitos anos eu me lembro às vezes às 7 horas da manhã algumas vezes eu marquei reuniu com o Wanderlei ele lá no laboratório às 7 para chegar na FAPERG ou na secretaria às 10 às 11 e no Inmetro e por isso que ele está aí vai para quebrando protocolo nós já anunciamos inclusive no Facebook da academia foi eleito semana passada para a National Academy of Science e a gente dá novamente os parabéns Wanderlei então você com a palavra para mostrar a sua experiência obrigado eu queria cumprimentar o nosso presidente a minha reitora Denise e os demais colegas e dizer o seguinte realmente foi uma sessão espetacular tivemos a oportunidade aqui de ouvirmos o depoimento de vários gestores a nível estadual a nível federal e eu queria dividir esses meus comentários em dois pontos primeiro ao nível estadual eu diria que é a única coisa efetivamente boa que ocorreu na área de financiamento da ciência e tecnologia do país meu caro Evaldo quer dizer a partir do exemplo inspirador da FAPESP outras fundações foram criadas como a FAPERG FAPEMIG e assim como a Márcia Perales colocou na sua primeira apresentação chegando hoje a um orçamento que é igual ao orçamento do FNDCT aquele que vai para a ciência e tecnologia estamos falando em 3.7 bi das fundações estaduais e vamos estar falando da mesma ordem de grandeza mais ou menos para o FNDCT do ponto de vista ainda dos estados cabe ressaltar que todos esses recursos das FAPESP são recursos do orçamento dos estados recursos provenientes da arrecadação de impostos que os estados fazem portanto é o setor público estadual dando o exemplo de que acreditam em ciência e tecnologia quando a gente vai para o governo federal o que a gente percebe é que o governo federal não acredita em ciência e tecnologia para mim isso está muito claro o Pacheco mostrou claramente e ele conhece bem a história porque foi um ator muito importante para a existência da segunda projeção foram três grandes ondas de financiamento uma onda nos anos 80 pleno governo militar onde um financiamento que chegou a mais ou menos o mesmo que tivemos em 2013 e o mesmo que vamos ter em 2022 há umas diferenças aí de um dinheirinho para lá um dinheirinho para cá mas se nós dividirmos pelo número de pesquisadores existentes nas diferentes épocas talvez até aquele orçamento de 2 ponto alguma coisa bilhões nos anos 80 representasse per capita mais do que o que nós temos hoje então essa é a primeira constatação e isso foi responsável pelo grande crescimento da ciência brasileira foi programas como o PADCT por exemplo quando começou a se falar em ciências dos materiais em biotecnologia em química fina que realmente colocou a ciência brasileira num caminho muito bom e equipou a maioria dos laboratórios brasileiros depois isso foi caindo e esse primeiro dinheiro foi todo ele dinheiro do tesouro nacional portanto era uma decisão de governo de investir em ciência e tecnologia às vezes com o dinheiro da arrecadação dos impostos e às vezes com empréstimos internacionais dos bancos internacionais mas que quem tomava o empréstimo era a União e quem pagou os empréstimos foi a União depois surge os fundos setoriais aí eu destaco a participação do Pacheco eu diria que ele foi realmente o grande articulador desses fundos setoriais que teve início com Vargas com o petróleo mas todos os demais outros fundos foram criados sobre a batuta aí do Pacheco de modo que ele conhece essa área essa parte muito bem e isso funcionou funcionou até 2012 2013 captação de recursos crescente 2013 tudo que foi captado foi utilizado para investir em ciência e tecnologia e da maioria das vezes seguindo o que estava previsto desde o início quer dizer os fundos setoriais CTI lançava editais de 400 500 milhões por ano essa era a tradição do proímpio a mesma coisa de biotecnologia em valores menores de saúde etc depois a gente começa uma queda de arrecada uma queda não da arrecadação mas uma a figura do contingência aberto o congresso veio e proibiu o contingência surgiu a reserva de contingência o ministério da economia vai criando nomes para justificar não a utilização do dinheiro agora vem todo esse movimento do congresso nacional que ele relatou e vamos ter aí os 4.5 bi que foi comentado para recursos não reembolsáveis só que desses 4.5 bi já tira logo 1.2 para as organizações sociais instituições importantes não há menor dúvida em relação a isso é dinheiro bem empregado só que esse dinheiro tinha que estar vindo do orçamento da União porque o fundo setorial não é dinheiro de arrecadação de imposto é dinheiro da atividade privada é contribuição do domínio econômico então 1.2 bi já reduz vai para lá depois coloca recursos para uma série de ações tipo horizontal ações que não são relacionadas diretamente aos fundos setoriais vai mais um bi e aí quanto é que fica para os editais dos verdadeiros fundos setoriais a mesma coisa que ficou para as organizações sociais portanto nós estamos com o sistema todo errado o sistema está completamente desvirtuado sem que a União coloque um centavo praticamente com exceção do orçamento de bolsas no CNPq que esse é todo o recurso da União mas o restante é tudo dinheiro do FNDCT é como se a gente dissesse hoje a ciência e tecnologia do governo federal se resume ao FNDCT o restante é para pagar salários é para pagar é para pagar as bolsas dentro do FNDCT 50% dele vem de uma fonte CID que está nesse momento sob contestação pelo setor empresarial junto ao Supremo Tribunal Federal se cair a CID cai 50% do FNDCT e portanto a gente entra novamente num outro no outro no outro vale é não outro vale concluindo se o governo federal não tomar para si a responsabilidade de financiar ciência e tecnologia e ter o FNDCT como um valor a mais para criar programas inovadores para avançar em coisas novas o CNPq certamente tem dezenas de outros projetos que gostaria de implementar a mesma coisa tem a FNEP e assim vai mas isso não está ocorrendo de modo que eu concluo dizendo que eu temo que a gente esteja atravessando uma outra fase de um platôr que depois tenderá a descer até porque essa atividade que mais contribui a CID é resultante na realidade de importação de tecnologia no dia que o Brasil não importar tanta tecnologia e pagar royalties acaba a CID acaba a principal fonte de financiamento do FNDCT são esses os meus comentários críticos em relação ao governo federal e elogiosos em relação aos governos estaduais muito obrigado da Academia Vandaleide Souza eu estava aqui comentando com a Eliette e com Gerson Lima que no Rio de Janeiro por exemplo eu asseguro que não está fazendo pesquisa e não está com verba de pesquisa quem não quer porque a FAPERG está realmente funcionando lindamente eu posso dizer pelo meu laboratório nós estamos com verba à vontade dá para trabalhar muito bem e acredito que em São Paulo e outros outros estados agora quanto ao governo federal acho que o Vanderlei de Souza e o professor Pacheco fizeram um overview muito importante mostrando que tem que acionar o FNDCT aliás o Vanderlei vem brigando com isso há alguns pelo menos uns seis anos eu vejo ele insistindo nisso e o Pacheco mostrou isso muito bem hoje então acho que fica aí um recado para que o governo federal pense nisso eu tenho alguns comentários de acadêmicos mas quero saber se a nossa reitora professora Denise Pires de Carvalho quer fazer algum comentário está aqui na mesa conosco por favor professora Denise muito obrigada presidente Francisco Sampaio uma honra enorme convite para estar aqui hoje e na mesa com queridos amigos o acadêmico professor Pietro acadêmico professor Vanderlei de Souza acadêmica professora Eliette Busquelar querido amigo presidente da FAPERJ acadêmico professor titular da nossa universidade professor Gerson Lima e com o presidente do CNPq que fez uma excelente exposição para nós professor Evaldo com uma longa trajetória na área de financiamento pensando a ciência nacional durante alguns anos lá na FAPEMIG eu não vou me alongar eu acho que o professor Vanderlei de Souza assim como o professor Eliette Busquelar já comentaram questões muito importantes sobre a coragem desses gestores em ciência e tecnologia eu diria Eliette que mais do que corajosos eles são realistas esperançosos esperançosos de que a ciência brasileira ela se fortalecerá no futuro próximo porque sem ciência de qualidade não há nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido e como nós sonhamos num Brasil desenvolvido precisamos de mais fomento para ciência, tecnologia e inovação não é presidente? a questão dos jovens pesquisadores que o professor Eliette comenta é muito grave eu tenho dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostram de uma maneira muito clara que o maior impacto da pandemia foi no sistema de pós-graduação nacional queria saudar o professor Jorge Guimarães que presidiu a CAPES por mais de uma década que está nos assistindo virtualmente Marcelo Morales uma força da nossa comunidade científica lá em Brasília a minha aluna um prazer enorme ver que Fernanda Tovar Moll falou hoje aqui o nosso maior orgulho é quando nossos estudantes brilham então Fernanda uma honra estar aqui hoje ver você nesse painel mas para que jovens como a Fernanda possam permanecer no país não evadam é preciso que eles tenham um futuro não só na carreira científica e tecnológica mas também nas indústrias nas empresas e nós precisamos falar na industrialização ou reindustrialização do nosso país sem que isso aconteça não haverá local para os nossos doutores serem contratados então o Brasil ele tem hoje dados que eu não sei se foram mostrados hoje semelhantes ao da África do Sul com relação a a empregabilidade dos doutores formados é fato que nós precisamos formar mais doutores o Brasil hoje é tem um percentual de doutores com relação a sua população que é cinco vezes menor do que a média da OCDE então não é verdade que já há muitos doutores no país a média da OCDE cinco vezes maior e eu sonho com o Brasil que vai estar do outro lado desse gráfico estar entre os países mais desenvolvidos que tem um percentual de doutores maior do que um por cento da sua população nós temos cinco vezes menos doutores percentualmente é muito pouco então precisamos formar mais doutores qual é o desafio nosso desafio é que os doutores eles precisam se inserir mais nas empresas de uma maneira geral no mundo corporativo nós temos cerca de 70% dos doutores na área de educação direta ou indiretamente que são dados semelhantes ao da África do Sul e nos países como os Estados Unidos outros países desenvolvidos é o oposto são cerca de 30% de doutores apenas na área acadêmica na área de educação os demais 70% se encontram na indústria mas são países industrializados nós ainda não temos as indústrias para que esses esses doutores se coloquem infelizmente espero que isso aconteça no país em breve mas o programa MyDai é fundamental a UFRJ é uma dessas 59 instituições que teve bolsas é um número importante de bolsas no programa MyDai nós aprovamos a regulamentação da política de inovação agora na minha gestão há cerca de um ano por unanimidade no nosso conselho universitário a inovação não é mais uma palavra proibida na Universidade Federal do Rio de Janeiro mas há muito a ser feito no nosso comitê de inovação a FIRJAM tem dois assentos eu tenho conversado muito com a FIRJAM não só através do comitê de inovação e a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa o nosso parque tecnológico que é fundamental que os nossos estudantes de pós-graduação façam estágios nas empresas aprovamos a cada 15 dias dezenas de convênios com empresas privadas para estágio dos nossos estudantes de graduação mas isso não acontece na pós-graduação presidente Evaldo então o Maidai é importante mas mais do que isso nossos estudantes muitas vezes tem as suas bolsas pagas pela indústria como por exemplo na área de óleo e gás mas eles não se inserem nas empresas eles estão inseridos nos laboratórios de pesquisa das universidades então a interação universidade-empresa que já existe nas nossas universidades ela precisa acontecer também não só no ambiente da universidade mas também no ambiente da indústria do setor dito setor produtivo porque é uma outra realidade e nós não sabemos quais são os doutores que serão mais vocacionados para serem empreendedores ou trabalharem no mundo corporativo empresarial por quê? porque nós não estamos sequer dando a possibilidade desses doutores terem a oportunidade de fazerem estágio nesses setores então eu trago aqui esse pensamento que é um pensamento que a gente está hoje junto aos programas de pós-graduação da universidade e o conselho de ensino para graduados tentando implementar através do comitê de inovação mas é muito grave a situação do Brasil nós temos a evasão de cérebros e quando falamos disso estamos pensando sobre professores pesquisadores os doutores que saem do país mas eu estou muito mais preocupada com os nossos estudantes de graduação que não mais se interessam pelos cursos de mestrado e doutorado o que nós chamamos da evasão nacional do sistema nacional de ciência e tecnologia e isso acontece principalmente devido ao valor das bolsas de pós-graduação é um valor muito defasado que não seleciona não é capaz de selecionar os melhores as melhores cabeças os melhores estudantes para permanecerem no sistema nacional de ciência e tecnologia por último professor Francisco Sampaio eu adoro falar sobre o quadrante de Paster não posso deixar de comentar que falo muito sobre o quadrante de Paster uma vez que um minuto um minuto uma vez uma vez que esse quadrante ele ele descreve muito bem como o professor Evaldo falou a importância de estarmos posicionados no quadrante de Paster com alta relevância científica e também a produção de conhecimento de qualidade mas Paster foi um exemplo e ele mesmo dizia isso é uma fala de Paster e não minha que não há ciência básica ou fundamental e aplicada a ciência é uma só é como uma árvore que pode ou não dar frutos e nós podemos colher os frutos da ciência todos os países do mundo que regaram bem essa árvore colhem frutos e estão colhendo cada vez mais frutos mas para que possamos regar a árvore é necessário é fundamental que um percentual maior do produto interno bruto brasileiro seja destinado as atividades de ciência tecnologia e inovação porque sem financiamento não haverá frutos muito obrigada presidente pela oportunidade obrigado professora Denise Pescavalho que fez uma bela palestra e bem articulada brigadíssimo convido agora nosso acadêmico Maurício Gomes Pereira desde Brasília para fazer seus comentários eu vou pedir que sejam breve porque nós estamos com pouco tempo porque tem várias pessoas inscritas dois minutos para cada comentário obrigado Maurício abre o microfone eu consegui consegui obrigado o acadêmico Francisco Sampaio e aqui eu cumprimento e cumprimento o resto da mesa e os palestrantes pela magnífica palestra eu eu trabalho em em nível micro quer dizer há tanta coisa importante há tanta coisa sendo feita há tanta coisa para ser feita e eu fico esperando é quando essas coisas vão chegar a nível micro eu vou contar rapidamente a experiência nossa na década passada sem bolsa e sem auxílio pesquisa os pequenos grupos acabam eles começam a acabar e a pandemia fez com que acabasse completo agora eu levantei o dedo para perguntar é sobre as fundações de auxílio pesquisa dos estados eu fui testemunha de uma mudança de secretário de ciência e tecnologia em Brasília e o secretário anterior era um político e quando eu cheguei lá para a cerimônia estavam muitos cartazes dezenas de cartazes queremos ser efetivados então o secretário anterior ele trouxe para para a secretaria paga com verba de ciência e tecnologia aqueles daquelas pessoas que iam trabalhar na realização dele e isso aí isso aí vai contar depois como verba de ciência e tecnologia eu gostaria de saber qual é a proporção mesmo da ciência e tecnologia das secretarias de saúde das facas que vai para auxílio à pesquisa e a bolsa essa é a questão porque uma parte grande uma gordura vai ser para a administração aliás eu há 40 anos atrás eu olhando a estrutura de gasto do CNPq tinha três tipos de gastos e todos necessários mas o primeiro era para o instituto instituto de pesquisa o segundo era para 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 segundo era para instituto de pesquisa para administração na ciência e o terceiro grupo era para auxílios e pesquisas quer dizer era só um terço os dois terços certamente eram importantes mas só um terço e é para auxílio auxílio de pesquisa e bolsas e são esses esse recurso é que vai para grupos institutos de pesquisa muito obrigado presidente eu peço para o acadêmico Gerson Lima responder em um minuto que nós já estamos quase no final acadêmico Maurício acho que tocou numa questão importante eu acho que eu posso falar pelas todas as FAP incluindo grandes fundações como a FAPMIG que o Evaldo foi presidente a FAPESP a FAPER todas nós temos gastamos com recursos administrativos com funcionários menos que 5% a FAPER está em torno de 3% 2, 3% isso incluindo não só os funcionários mas também assessores etc ou seja eu acho que cumprimentando o que o Vanderlei falou acho que as FAPS tem conseguido entregar colocar recursos acho que isso vale para a FAPESP também para a maioria das FAPS colocando bolsas na Casa FAPER temos 30% dos recursos em bolsa e o restante em auxílios o problema que teve no passado é que os recursos não chegavam quando o recurso chega a gente até pelo contrário agora a gente até gostaria de aumentar um pouco a nossa capacidade administrativa para poder lidar com as demandas atuais obrigado acadêmico Gerson Lima acadêmico Cláudio Ribeiro dois minutos no máximo por favor que nós estamos quase encerrando tentando senhor presidente muito obrigado em primeiro lugar eu queria parabenizar o acadêmico Gerson Lima pela excelência do evento saudar no nome do acadêmico presidente Francisco Sampaio presidente Pedro Novellino e da acadêmica Busquela e da reitora Denise Carvalho os presentes na mesa e saudar os palestrantes professores Perales Gerson Morales Fernanda Moll Pacheco e Vilela foi um evento espetacular eu recentemente comecei a estudar um processo que nós vamos vivenciar no Instituto Oswaldo Cruz que é o processo de credenciamento de laboratórios nós no Instituto excepcionalmente comparado com as outras unidades da Fiocruz temos laboratórios que são credenciados desde sempre a cada quatro anos e nos últimos oito anos a cada seis anos e vi um dado bastante interessante que nos últimos 15 anos o número de laboratórios credenciados cresceu em 4% enquanto o número de artigos publicados pelo Instituto cresceu em 236% e o número de artigos de fator de impacto superior a 2 cresceu em 423% eu queria então concentrar esse meu comentário para o professor Villela para dizer que eu acho que não só a gente está assistindo um aumento em que pese todas as restrições que a gente possa ter ao volume de recursos que é destinado ao CNPq ele tem feito um esforço as fundações de amparo estaduais tem feito esforço o número de pesquisadores tem crescido mas mais do que isso a qualidade da pesquisa tem crescido também e eu percebo que existe um certo engarrafamento um engargalamento nas bolsas de pesquisa porque não basta crescer proporcionalmente os 10% para chegar a um A por exemplo porque o nível dos pesquisadores C, B, D está crescendo também então eu queria saber não estava listado naquelas perspectivas de preocupações do CNPq essa questão que eu acho que é uma questão que precisa ser enfrentada em algum momento e eu tenho certeza que o quadro do CNPq pode levantar qual é a realidade hoje comparada a uns 10 ou 20 anos em relação a produção desses pesquisadores a gente não poderia passar por exemplo uma proporção de 15% eu acho que o custo inclusive entre um pesquisador um B e um A é muito baixo nosso presidente vai responder por favor presidente professor Cláudio realmente o senhor tem toda a razão e é muito boa a sua trazer essa essa constatação para nós graças ao CNPq a CAPES também as fundações de amparo o nosso número de pesquisadores e a qualidade da pesquisa tem aumentado isso eu não tenho os números aqui para o senhor mas nós temos feito isso daí eu posso até mandar para o senhor mas o importante também que são esses movimentos de agregação de laboratórios como os INCTs os PELDs como eu mostrei e a tendência nossa agora de aprovar e forçar para que realmente haja multidisciplinaridade e formação de equipes permanentes porque isso aumenta muito a qualidade da entrega da pesquisa com relação às bolsas como foi falado aqui eu estava evitando isso porque é um assunto que tira o sono da gente nós não estamos conseguindo aumentar o número de bolsas e nem o reajuste dessas bolsas mas tem sido feito mais recentemente um trabalho muito grande o colega membro dessa academia aqui o Marcelo Moraes nosso secretário tem feito uma articulação entre o CNPq e a CAPS e o próprio ministério e nós estamos agora trabalhando firmemente o novo ministro o Paulo Alvim está muito empenhado na melhoria já esse ano ainda de um aumento de 30% no valor das bolsas todas elas e se não for possível esse ano apesar da luta nós estamos muito seguros de que o ano que vem a gente consegue porque é absolutamente necessário senão uma bolsa de mestrado vai valer menos do que um salário mínimo o ano que vem isso é ridículo então há uma sensibilidade nesse atual governo transmitida a nós pelo ministro Paulo Alvim de que esse governo atual está preocupado também em fazer esse ajuste não é o suficiente 30% mas a partir desse aumento a gente vai engrenar permanentemente um aumento inclusive com a ajuda da FAPERG por exemplo que já aumentou em 25% poderia até aumentar em mais mas nós estamos num compasso de aumentar 25% 30% agora e ter uma política consistente de reajustes porque a inflação está aí e a gente precisa atuar nesse sentido então há uma força grande atual no governo para poder fazer isso e tomara que a gente seja bem sucedido muito obrigado presidente por essas explicações e por estar sensível a esse problema convido o acadêmio Pedro Novellino que pediu a palavra já há muito tempo para fazer o último comentário da noite que nós já estamos com o tempo praticamente encerrado pode falar acadêmio Novellino deixa eu ver se o microfone está ligado o microfone senhor presidente vossa excelência realmente é um presidente democrata porque permita que eu nesse momento ao termo da sessão faça uma comunicação inicialmente eu queria agradecer a referência ao meu nome ao nosso presidente do CNPT Evaldo Vilela e a nossa reitora da UFRJ Denise Carvalho me fez lembrar o nosso Evaldo Vilela professor e presidente os bons tempos que atuamos na reitoria ele representando a Universidade de Viçosa e eu como ele já disse a Unirio eu queria seu presidente senhoras acadêmicas senhores acadêmicos ilustres convidados é apenas comunicar que a Academia Nacional de Medicina ela tem um programa de incentivo a jovens lideranças que iniciou numa das nossas administrações o presidente Francisco Sampaio fazia parte a acadêmica Eliettibus que ela era da diretoria juntamente com Marcelo Basinski e Egídio Nardi e que evidentemente isso produziu resultados satisfatórios e grandes lideranças que se descobriram com esse programa então então senhor presidente eu não poderia deixar hoje esse programa está sob a regência de Patrícia Roco e outros colaboradores mas é apenas senhor presidente que esta casa visa pelo ensino pela pesquisa pela extensão e pelo bem-estar do nosso povo muito obrigado senhor presidente muito obrigado querido presidente e lembrar que nas nossas duas gestões eu continuo com o programa forte e pujante e lembrar estamos acabando eu peço mil perdões a quem está inscrito peço mil perdões acadêmica de Assolima nosso querido amigo que organizou esse simpósio excepcional sobre financiamento da pesquisa no Brasil acho que isso merece até um número especial da nossa revista vou providenciar e lembrar todos que nós temos aqui nessa mesa quatro reitores de universidades públicas nós temos Pedro Novellino da Unirio Wanderlei de Souza da UENF Denise Pires de Carvalho FRJ e nosso professor presidente CNPQ professor Evaldo Villela que foi reitor da Universidade de Lavra de Viçosa perdão Viçosa que é uma belíssima universidade muito obrigado então a todos agradeço e novamente peço desculpa àqueles que não puderam mais comentar fazer uso da palavra mas é nosso compromisso encerrar todas as sessões às 20 horas para que todos possam participar muito obrigado a todos e dou a sessão por encerrar muito obrigado a todos a todos e aí a todos a todos e aí e aí e aí Obrigado.